O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração do nosso Deus até de si mesmo esqueceu E nos amou, e nos amou E tanto amor que até morreu foi seu amor Que nos salvou O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração do nosso Deus esvaziou-se de si mesmo E se entregou E se entregou Ao Pai então se ofereceu e alguém na cruz O transpassou O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece Vivemos hoje em comunhão Servindo a Deus e a cada irmão Até a cruz Até a cruz E temos um só coração mais semelhante Ao de Jesus O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece O coração tem razões que a própria razão desconhece